A primeira pergunta que tenho que fazer é se algumas dessas pessoas querem mudar de vida ou não. Começa por aí. E eu acredito seriamente que muitas delas não querem mudar de vida. Portanto, se não querem mudar a vida que têm, se calhar não estão cá a fazer nada. Se calhar está na altura de procurarem outro conselho para viver. As pessoas que realmente precisam e que querem mudar de vida, acho que o município tem que as apoiar. Nós não somos contra os municípios ou o próprio Estado apoiar pessoas que precisam. Qualquer um de nós que fica desempregado vai precisar de apoio. Precisa de seu fundo de desemprego. Se não tiver direito ao seu fundo de desemprego, precisa de pagar as suas despesas e pôr comida na mesa. E quem tem filhos precisa de apoio também para a escola. Qualquer um de nós pode ter um problema de saúde ou um azar na vida. E tem que ser apoiado pelo Estado. Somos 100% a favor dos apoios que o Estado tem que fazer a quem realmente precisa. Agora, acha que quem tem RSI e depois tem um BMW que custa 30 ou 40 mil euros à porta, precisa de casa da Câmara? É essa a pergunta que temos que fazer. Ontem tivemos, por exemplo, todos aqui a intervenção em tomar da polícia no flecheiro. Tráfico de armas e drogas e outras coisas foram... 15 pessoas, pelo menos, foram detidas. Acha que essas pessoas precisam de apoio da Câmara? Será possível identificar quem cumpre e quem não cumpre? Mas essas pessoas estão mais que identificadas. Toda a gente sabe. Toda a gente sabe. Não me diga que a Câmara não sabe. Se não sabe, fala com os agentes da GNR e da PSPM. A parte dessas pessoas tem cadastro. Não é de hoje nem de ontem. Não foram identificados ontem. E depois, a quem não cumpre, o que é que a Câmara tem feito quando atribui casa? Porque nos regulamentos, nos regulamentos de atribuição, quer de subsídios, quer de casa, tem que estar que se a pessoa não cumprir, tem consequências. Onde é que está o aplicar dessas consequências? Já alguém viu? É que nós parece que toda a gente a subia para o lado do tipo. Ah, coitadinho. Aqui não há coitadinhos. Vocês, aqui na rádio, não pagam os vossos impostos. Eu não pago os meus impostos. Eu não cumpro. São pessoas que precisam de ajuda. Sim senhora, vamos ajudar. Não cumpre, não cumpre porquê? Porque não quer cumprir ou porque não pode cumprir? A maior parte destas pessoas não quer cumprir. A maior parte destas... A maior parte? Uma percentagem delas. Não quer cumprir. Quer continuar a traficar droga? Então não está a fazer nada em tomar. Quer continuar a traficar armas? Não está a fazer nada em tomar. Quer continuar a assaltar estabelecimentos em tomar? Não está a fazer nada em tomar. Não está aqui a falar de etnias. Está a falar de quem cumpre e quem não cumpre. Aqui não há etnias. Desculpem lá. Nós estamos... Se eu me cortar ou se você se cortar, todos temos sangue vermelho. Aqui não há sangues azuis, amarelos ou cor de rosa. Não há pessoas com pele ou mal de escura. Somos todos seres humanos. Eu não acredito nessa cena das raças. Para mim a raça é a raça humana, aos quenzinhos, às vaquinhas, aos cavalinhos. Isso para mim são raças. O resto são seres humanos. Todos nós somos seres humanos e eu estou-me a lixar para isso das coisas. Aliás, eu trabalho em multinacionais. Toda a vida trabalhei. E eu lido com pessoas de... Países completamente diferentes. Com culturas religiosas completamente diferentes. Maneiras de se estar na vida completamente diferentes. Desde aquele coitado que almoça uma sanduja na mesa porque se sair é despedido. E lá fora, se formos para uma Índia, para países mais daquelas zonas, as regras laborais são completamente diferentes das nossas. Ganham cinco vezes menos que nós. Mas ninguém se preocupa com isto. Reconhece algum mérito à forma como a Câmara Municipal tem trabalhado, entre aspas... Não. Acho que só tem feito disparatos. A começar para aquele live que... A questão do acampamento do flecheiro. Não, não, não. A Câmara não resolveu problema nenhum. A Câmara apenas mudou o problema de sítio. Gastou milhões para mudar o problema de sítio. Já alguém viu o problema ser resolvido? Aquele bairro novo ao pé da GNR. Já alguém viu o problema ser resolvido? Aliás, a polícia vai lá todas as semanas. E vocês são os primeiros a noticiar isso. Ou por festas ilegais, ou por tiroteios, ou pacandaria. Vocês passam a vida a noticiar coisas que se passam lá. O que é que se passava no flecheiro quando eles estavam? A mesma coisa. Mudou alguma coisa? Não, mudou. As pessoas têm condições de vida melhores do que tinham nas barracas no flecheiro. Isso têm. Agora, tirando isso, as pessoas mudaram o seu estilo de vida? Foram integradas na sociedade? Não. E como é que se integrava esta comunidade na sociedade? Temos duas maneiras de o fazer. Ou melhor, há dois pontos de vista diferentes destas pessoas. Há os que se querem integrar e os que não se querem integrar. Os que não se querem integrar, por mais milhões que se gastem, por mais coisas que se façam, nunca se vão integrar. Mas aí se calhar não são bem-vindos, não é? E eles próprios vão ter que pensar se estão enquadrados ou não. Agora, não se podem tratar como os coitadinhos. Eles têm que perceber que não estão a cumprir com as regras. E as regras têm que ser iguais para todos. Não é para o Nuno, não é para o Feliciano, não é para ninguém. As regras têm que ser iguais para todos, independentemente da região, da cor de pele, do que quer que seja. São regras, é igual para todos. E quem se quer integrar? E quem se quer integrar? Aí sim, aí se não há condições financeiras, há que apoiar nas escolas, para as crianças estudarem, há que apoiar com alimentação, há que apoiar com casas. Eu não tenho nada contra isso. Se as pessoas querem integrar, é uma questão de duas, três gerações e estão integrados. Agora, não podemos continuar a mandar os filhos à escola, porque se não perdem o subsídio, e depois eles fazem a escolha da obrigatória. E vão todos para o mesmo, que felizmente não. Há excelentes exemplos em tomar, e eu conheço excelentes exemplos noutros lados. Aliás, eu já disse isto, eu já tive pessoas de comunidade cigana, não eram aqui de tomar, eram de outro conselho, mas já tive pessoas de comunidade cigana em minha casa a festejar o meu aniversário. Pessoas que eu adoro, e que são sempre bem-vindos. Eu com muita frequência tenho pessoas de outras etnias em minha casa, comigo a almoçar ou a jantar. Tenho muita honra com a Avão. São pessoas extraordinárias. Trabalho com pessoas extraordinárias todos os dias, que eu adoro. Adoro mesmo, e não estou a dizer isto porque estou a dar uma entrevista. São pessoas que têm um coração enorme, são pessoas fantásticas, excelentes profissionais, que se adaptaram. Adaptaram e querem melhor para os filhos deles, e fazem muitos sacrifícios para os filhos estudarem na universidade. Estas pessoas acho que têm que ser apoiadas. Porque realmente querem fazer a diferença. Querem uma diferença. Querem se integrar. E é nisto que nós temos que apostar. Os que não se querem integrar, têm que levar as consequências de não se querem integrar. Se querem continuar a assaltar, têm que ser presos e não andar na rua, têm que estar lá dentro. Se calhar temos que olhar para o trabalho comunitário e para as prisões e se calhar mudar algumas regras do que existe. Porque por muito mais que sejam as prisões em Portugal, e todos nós sabemos, Deus queira que nenhum de nós caia lá dentro, porque aquilo é péssimo. Mas se calhar não é estar lá dentro. Se calhar aquelas pessoas têm que realmente cumprir uma pena, que é para pagar aquilo que fizeram. Seja com trabalho comunitário, seja com outras coisas. Agora, morde-me a janela. E aí A CIDADE NO BRASIL